A quarta característica da igreja é o corpo vivo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 até o 27, mostra que a igreja é corpo e corpo é conjunto de membros interdependentes. A igreja não é um membro, a igreja é um corpo composto por vários membros. Não existe vida para o membro fora do corpo, não tem. Fígado só funciona no corpo, baço só funciona no corpo, estômago só funciona no corpo, coração só funciona no corpo. E se sair do corpo, apodrece rapidamente e morre. Não existe igreja online. A transmissão online é para facilitar aqueles que estão trabalhando, doente, cuidando de alguma pessoa, saiu de férias, ou estão em uma região que não tem igreja nenhuma. Então, tem que assistir um culto online. Mas não existe vida cristã online. Não é possível, porque tem que haver ligação espiritual. Por isso que tem que ter o templo que a gente chama de igreja. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Então, o templo é para agregar a igreja. Não importa se é uma casa. Não importa se é uma choupana no meio da floresta. Mas tem que ter... E a igreja tem que ter mais uma coisa. É que é Deus que coloca os membros como Ele quer. Não é como você quer, não. É como Ele quer. É Ele que coloca cada um num setor. Como é que esse irmão está dirigindo isso? Eu sou mais capaz do que Ele? É porque Deus não quis você. É, é, é. E quis Ele. É só isso, só, filhinho. Não fica triste, não. Beijinho para você. Meu Deus, quer usar você em outra área. Não que você seja inútil, ou que o outro seja mais útil. É porque Deus coloca os membros como Ele quer. E Ele colocou na igreja cinco ministérios. Ninguém... Eu me consagro. Sou pastor. Não existe. Não existe isso, meu querido. Eu me consagro. Eu sou pastor. Escute. Ele deu os cinco ministérios. Né? Pastor, apóstolo, evangelista, né? Profeta. Não é dom de profecia. Ministério e mestres. E Ele colocou o pastor para liderar a igreja. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores. Sujeitai-vos a ele. As cartas em Apocalipse 2, 3, foram escritas ao pastor. Ao anjo da igreja, em Laodiceia, em Filadélfia, por aí afora. Ele colocou o pastor. Aí, não, mas... Não, 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 não precisa da igreja, não. Não, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1 e capítulo 2, ele fala, né? Que ele não deveu a nenhum homem, a nenhum apóstolo. Ei, você está precisando entender. Interpretar a Bíblia. Paulo está fazendo uma defesa apostólica do seu ministério. Que quem chamou ele foi Deus. Agora, vai para Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 4. Paulo era membro da igreja de Antioquia. Está lá. O Saulo é o mesmo Paulo. Só vê o versículo 9. E quem libera o ministério de Paulo? É a igreja. Que impõe a mão sobre ele, para ele começar a viagem missionária. Depois, lá no capítulo 16. Lá no capítulo 16 de Atos, versículo 4 e 5. Paulo, onde passava, levava as cartas com as ordenanças da igreja de Jerusalém. Dos apóstolos e anciãos. Dos pais da igreja. Pedro, Tiago, João. Olha lá. Ou tu acha que Paulo andou abrindo igreja? A Léo da sorte. Levando as cartas com as regras da igreja. Vai ler a Bíblia. Que conversa é essa que você pode ser pastor de si mesmo. E dirigido por leigo. A igreja é o corpo vivo de Cristo. E tem ordem nesse corpo. E todos são importantes. Não tem ninguém descartável no corpo de Cristo. Aprenda isso, meu irmão. Aprenda isso, meu irmão.